Eu vou fazer o meu quadro, que é o bedrock. Eu já separei os materiais aqui, então vou fazer o meu bedrock. E que tipo de material você tem aí pra fazer? Eu tenho tampinhas, eu tenho isso aqui. Palito de picolé. Palito de picolé, pode ser um chãozinho. Ou a cama, o tapete. Coloca lá no lugar. O que é isso? Uma cama. Uma cama. E o tapete? É móvel? Ou você grudou? É grudado. Não, o tapete tá grudado? Não, o tapete tá móvel. Como é cama em inglês? Bed. Bed. Isso aqui é o quê? É o? Bedroom. Que é o quarto. Tá certo? Falou com as mãos. É bem tímido. Maravilha! 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 Livres Books Marias Aqui é light 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 É Panties E a cama, como é cama? Cama é Bed Bed